Estamos de volta, são 12 horas e 14 minutos, a gente já sai direto para Parintins, vai lá para a ilha onde Tadeu de Souza traz destaques sobre um banhista que morreu afogado no lago Waikurapá e outras informações sobre as eleições de 2016 lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza na tela do programa, Tadeu. Final de semana marcado por uma tragédia aqui em Parintins. Um banhista morreu afogado no lago do Waikurapá. Francisco Teixeira, 52 anos, casado, morreu afogado na manhã de ontem no rio Waikurapá, zona rural, onde se encontrava a passeio com alguns amigos. Testemunhas contaram que o mesmo se encontrava mergulhando e desapareceu. Seu corpo foi encontrado horas depois por um dos amigos. O técnico em necrópsia Benedito Pimentel disse que Francisco sofreu asfixia por afogamento e fez um alerta aos banhistas. Como está agora na época de praia, orientar que use o colete salva-vida, se forem para a beira do rio não usar a bebida alcoólica, usar mesmo o colete salva-vida, ter cuidado com as crianças. Nessa época, como está saindo as praias lá no Waikurapá, em toda a parte da cidade, você tem que ter cuidado, né? Para não acontecer essa fatalidade que aconteceu hoje, que ensinou. É a nossa orientação das pessoas não beberem a bebida alcoólica, usar mesmo o salva-vida, que isso aí, a prevenção é o melhor remédio. Francisco morava no bairro Paulo Corrêa, zona sura-cidade, e trabalhava numa empresa de transporte de carga. Seu corpo será sepultado logo mais. E uma última informação, já falando das eleições 2016, a Justiça Eleitoral, aqui em Parintins, determinou que os partidos PMN e PP integrem ou permaneçam na coligação do PMDB, aqui em Parintins, e não do PSDB, como queriam alguns dirigentes do partido. Portanto, os dois partidos ficam com a coligação liderada pela empresária Márcia Maranda. A decisão acabou com o suspense que havia em torno dos dois partidos. O juiz eleitoral, Fábio Olinto de Souza, determinou, por força de sentença, que as duas agremiações partidárias permaneçam na coligação liderada pela empresária Márcia Maranda, candidata a prefeita pelo PMDB. No estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente não é de hoje nem de ontem. Walter Frota, inclusive, já fez vivo lá da Ponta Negra com o Corpo de Bombeiros, para tentar alertar a população sobre os perigos de ir para banhos, praias e afins e ingerir bebida alcoólica. Não é de hoje. E aí a gente traz mais um detalhe, mais um destaque de óbito, de afogamento, porque o banhista foi para a praia e acabou bebendo bebida alcoólica e perdeu o controle de saber nadar ou não saber nadar e aí acabou morrendo. Não é de hoje. É importante que a gente traga isso. Outro destaque que o programa da comunidade trouxe lá de Parintins, ou agora lá de Parintins, trouxe por meio do Tadeu de Souza, foram decisões envolvendo aí as eleições de 2016. Então a gente sai de lado da ilha e volta aqui para a capital, onde o Tribunal Regional Eleitoral já decidiu. Olha aí o juiz aí decidindo lá para o Parintins. Aqui em Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral começou o Blitz, que serão diárias. As Blitz aqui na capital serão diárias justamente para tentar flagrar a propaganda eleitoral irregular. Lembrando que os eleitores, eleitores eu digo sim, porque nós somos os maiores fiscalizadores daqueles políticos que resolvem fazer propaganda eleitoral irregular. Ano novo, com novas regras, o ano novo que digo, porque é um ano com novas regras, ano com a capital agora fazendo eleições com a urna biométrica, com o voto biométrico. E claro, essas regras precisam ser fiscalizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e é o que a gente vê agora, acompanha junto aqui na tela. É a terceira Blitz realizada pelo TRE nesse período. Tudo para inibir a propaganda eleitoral irregular em Manaus. O TRE fiscalizou as principais feiras do centro da capital, orientando a população sobre a reforma eleitoral. E a partir de hoje, as fiscalizações serão diárias. A partir de hoje, as Blitz serão diárias pela comissão. E nós não podemos revelar o itinerário justamente por se tratarem de Blitz. Muita coisa mudou esse ano na propaganda eleitoral. Nós sabemos que não pode existir propaganda em bens públicos, bens de perpicionárias ou concessionárias. E em bens particulares que a coletividade tem acesso. Então, se nós encontrarmos propaganda nesses locais, será considerado irregular. A punição para esse tipo de irregularidade é de dois a oito mil reais. Na Blitz, os feirantes e a população foram orientados sobre o que é permitido nesse período. No momento que a gente precisava, não vinha ninguém. Agora que você está começando as eleições, você está começando a aparecer. Entendeu? Mas é bom fazer essa fiscalização, né? Além dessas fiscalizações e da ouvidoria, o aplicativo Pardal ajuda o órgão a identificar irregularidades. Olha, aí o perante vem dizendo que no momento, antes das eleições, ninguém aparece, né? Teve um vídeo que circulou na internet de uma moradora pegando uma imagem ao vivo de um candidato que atravessava uma ponte. Eu não sei de onde é esse vídeo. Não sei se é um vídeo daqui do Amazonas, se é um vídeo do Nordeste, não me lembro. Mas ela reclamava isso e o candidato sempre dizia assim, ah, a gente não pode fazer eleição antes da época. É agora que o Tribunal Eleitoral libera para a gente fazer caminhadas, fazer o trabalho de propaganda eleitoral. Eu tenho a impressão que o que a eleitora reclamava não era a questão de pedir voto. É visita mesmo. Não é proibido, não, ao deputado estadual, ao vereador, ir até os locais onde está lá a comunidade, ou até os locais onde você conseguiu seus votos, conversar com a população, o que está acontecendo, como é que está a situação aqui. Eu vim aqui nas últimas eleições e agora eu estou voltando, depois de eleito, para poder conversar com vocês, agradecê-los e principalmente saber o que é que está acontecendo. É impressionante como é muito marcado isso no eleitor, essa impressão que ele tem, essa impressão de que o político só vai até ele quando quer voto. Porque realmente é característica do período pré-eleitoral, do período eleitoral, o político fazer caminhada, fazer buzinaço, fazer bandeiraço, fazer todas aquelas ações que a gente vê nos sinais, que a gente vê nos bairros da cidade. É muito comum. Só que isso fica marcado negativamente, é o que eu percebo aqui, e claro, com mais uma vez aqui o eleitor que é feirante falando, e esse vídeo que circulou na internet, que ainda circula, e a gente vê muito isso. O eleitor decepcionado, porque na época em que é para pedir voto, vai todo mundo lá na porta dele, depois somem da rua e a rua fica lá com problema, ou fica com problema de pagamento disso, daquilo, e eu falo de todas as eleições. Não estou me referindo a eleições municipais, estou me referindo a todo e qualquer tipo de eleição, e com elas, incluo as estaduais, incluo as estaduais e as federais também. É importante que se diga, é importante que o político tenha esse comportamento cuidadoso e cauteloso com o seu eleitor. 12h21, por falar nisso, a gente já traz logo para você informações sobre essa segunda etapa, que foi finalizada, dessa primeira parte de remessa das urnas para o interior. A gente sabe que o Tribunal Regional Eleitoral remete as urnas para os municípios do interior, e sábado agora foi finalizada essa segunda parte. Eu tinha começado uma outra parte nesse primeiro momento, e aí nesse primeiro momento a segunda parte das urnas foram enviadas no sábado, mas a Sara Lencar vai trazer as informações que ela foi lá apurar, que vai ter um outro momento e que as urnas também seguirão para o interior, para fim de atender todos os municípios do interior. Sara Lencar aqui na tela, vamos acompanhar. 1.044 urnas foram encaminhadas. A previsão é de que em cada dia da semana, pelo menos 5 municípios recebam as urnas. A distribuição é feita por carro, avião e barco. Vão suprir os municípios que fazem em torno de Manaus, na região metropolitana, com exceção de Iranduba, mais o município de Silves e o município de Lábrea. Apesar dos testes realizados nos aparelhos, a configuração para a realização dos votos só deve ser feita em setembro. A segunda fase deve iniciar no dia 21 de setembro. Ao todo, mais de 8 mil urnas vão ser enviadas. Primeira fase comporta a primeira e segunda etapa, que a segunda etapa foi sábado agora. E a segunda fase, como a Sara muito bem disse, vai ser a partir do dia 21 de setembro, que também compõe em primeira e segunda fases, etapas. Primeira e segunda etapa na segunda fase. É importante essa cautela, é importante essa remessa, para que todos os eleitores tenham essa possibilidade de escolher. E outra, acabar com essa história de que ninguém presta. Não existe isso. Alguém tem que prestar. Alguém presta. Agora, o que importa é você julgar todos por poucos e não ter conhecimento do todo. Para que a gente julgue, a gente precisa conhecer. Saber direitinho o que compete ao poder legislativo, saber direitinho o que compete ao poder executivo, saber direitinho o que compete a quem, para na hora de votar, você saber o que exigir de cada um dos eleitos. 12 horas, e quanto diretor me diz aqui, ô meu Deus do céu, ô, flores para mim. Toda vez que eles veem com essa história, toda vez que eu estou falando de política, que eles veem com essa história. Não quero, já disse que não quero, e está ao vivo, viu minha gente? Corta lá, corta lá, está ao vivo, tá? Porque isso aqui é ajuda, é ajuda do Rui. Rui está ajudando, está aqui o nosso buquêzinho, buquêzinho para mim, tá? Eu vou levar para mim, mentira, não vou levar não. Só não vou levar porque eu tenho que fazer um mexão agora, tá? Você que está aí do outro lado, fica ligado porque esse programa da comunidade é um programa que tem um monte de piadinhas, tem um monte de gente fazendo gracinha, e tem muita dica importante também para a sua qualidade de vida. É, muito show. Você que tem do outro lado, vem aqui comigo, eu tenho dica para você. E depois eu vou pegar o Rui, vem aqui, vem. Aí você que tem do outro lado, está malhando, está fazendo dieta, chegou no peso ideal, e ainda está com aquelas celulites incomodando, dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Mecap Salute. Dá uma olhada aí no depoimento de quem usou e comprovou a eficácia de Mecap Salute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou, né? Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Mecap Salute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme, e eu vi um resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? O Mecap Salute funciona mesmo. O Mecap Salute é completo, é o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Mecap Salute. Comprove você também. O Mecap Salute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O Mecap Salute tem a garantia de qualidade Divi com Farma. Garantia de qualidade é com a Divi com Farma. Ah, gracioso. É uma graça esse povo, é o piaditú, né, Rui? Fica dando corda aí. São 12 horas e 25 minutos, vai dar 26 agora, e eu quero voltar de novo com o Walter Frota, que vai trazer informações, vai trazer notícias para você que tem do outro lado. Você que é tabagista, você que quer parar de fumar, o que fazer nesse dia em que toda a saúde municipal está voltada para o tabagismo, para o combate ao tabagismo, é uma boa oportunidade. Que tal parar hoje de fumar? Porque não adianta deixar para amanhã, não. Tem que parar hoje. Walter Frota na tela do programa. Walter, é contigo. Ok, Massinha, já de volta. Olha só, nós estamos aqui na Santa Teovina, no bairro de Santa Teovina, na zona norte de Manaus. Estamos aqui na UBS, Sálvio Belota. E aqui, nesta segunda-feira, nessa campanha contra o tabagismo, contra o fumo, que é uma campanha nacional, e aqui, uma campanha municipal que está acontecendo aqui em Manaus. Aqui ao meu lado está o senhor Aluísio. Tudo bem, senhor Aluísio? Tudo bem. Tudo bem agora, né, senhor Aluísio? É, está tudo bem, graças a Deus. Olha, o senhor Aluísio eu chamei aqui, eu estava conversando agora há pouco com ele, viu, Márcia? Ele tem 63 anos de idade, mas desses 63 anos de idade, 42 deles dedicados ao fumo. Esse é o seu momento mais negro da sua vida, né, senhor Aluísio? Pois é. Como é que começou o seu primeiro passo para fumaça? Só para a gente resumir essa história. Não, através, nós morávamos no interior, né, então, quando a gente ia, às vezes, pescar, a gente tinha que levar um tabaco, né, tabaco mesmo, né, que era para a gente fumar, dividir os carapanãs. E, às vezes, a gente ia para as festinhas também, a gente se reunia lá com a moçada lá, né, e comprar um cigarro para a gente ficar fumando, que era bacana mesmo, na época, né. Hoje, não. E aí, eu... Na hora que o senhor fumava, você se sentia um galã. Boa, era bom demais, né. Agora, o ruim também, né, senhor Aluísio, que quando o senhor começou a ter a primeira esposa, ela também fumava. Ela fumava, exatamente. Ela fumava pouco, mas fumava. Aí, eu fui, me separei dela, aí... Hoje, eu tenho outra esposa, né, ela também fumava. Só que, um dia, ela esqueceu de levantar o cigarro dela para o trabalho, né, aí, nesse dia, ela resolveu não fumar mais. Ela está com 20 anos que não fuma mais. Ela parou de fumar e o senhor continuou. Exatamente. Aí, quando foi agora, através do programa que teve aqui, né, aí, o chefe me incentivou, a mina, minhas colegas que trabalham aqui, todos me incentivaram para me parar de fumar. É como eu já lhe falei naquela hora. Eu passava lá na porta do... Tomava um cafezinho e dava vontade. Dava vontade de fumar. Aí, quando eu passava de volta lá, a mina e o senhor Aluísio passou aqui, ó. Já deixava o cheiro no ar, todo mundo sabia que o senhor fumou. Agora, senhor Aluísio, não podia botar um cafezinho na boca que é a vontade de fumar vinho? É verdade. É verdade. E agora, faz quanto tempo que o senhor parou? Ah, eu estou com um ano e quatro meses que eu parei. Um ano e quatro meses. Quando o senhor olha aqui, senhor Aluísio, esses símbolos aqui, a morte, o pulmão aqui contaminado de cigarro, o caixão, como é que o senhor sente dentro do senhor? O senhor fica com medo? Não, exatamente. Eu fico porque hoje não. Eu espero que não fumo mais. Não me dê vontade. Eu sinto vontade. Eu sinto vontade. Inclusive, eu vou lá para o terreno sozinho para lá. As minhas, não, o senhor vai para lá para fumar, né? A gente está sabendo que o senhor está... Mas não fuma mais, né? Não, até agora não. Graças a Deus. Obrigado, senhor Aluísio. E continue aí nessa luta aqui. Olha, quero encerrar rapidamente aqui para a gente falar aqui com a Francinara Lima, que ela é gerente de promoção da saúde do município. Ela vai falar para a gente que durante toda essa semana está tendo essa campanha aqui na UBS. É. Na verdade, a nossa campanha, né? Campanha Municipal de Combate ao Fumo. Hoje, dia 29 de agosto, está acontecendo uma mobilização nacional e nós aqui no município também fizemos a nossa programação, que será com foco em todos os ambulatórios de tabagismo, né? De tratamento ao fumante de Manaus, que são 19 ambulatórios. E aí serão desenvolvidas rodas de conversa, palestras, abordagem corpo a corpo, teste do monoxímetro e aí as pessoas que quiseram se inscrever podem nos procurar. Agora, só para a gente encerrar aqui, você pode passar o telefone para as pessoas que estão em casa para ter as informações? Quem desejar mais informações é o Disque Saúde, 0800-280-8280. Muito obrigado pelas informações. É isso mesmo, Marcinha Lasmar. Segunda-feira, combater o tabagismo, para você de casa que ainda está fumando, dê esse primeiro passo. É muito importante. Você, a sua saúde e principalmente a sua família agradece. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter Frota. E é nesse ritmo aqui que eu desafio você a parar de fumar. Porque, olha, o corpo da gente é um presente de Deus para a gente fazer coisas boas nesse mundo, para a gente ter boas escolhas. Como disse o senhorzinho lá que conversou com o Walter, hoje ser galã é ser fit. Ser galã é ser malhador, ter uma alimentação equilibrada. Aí eu vou contar a história rapidamente do meu pai. Meu pai fumava, fumava muito, 20 anos fumando. E era assim mesmo como veio aqui o senhorzinho conversando com o Walter. Tomava uma gongole de café, queria fumar um cigarro. Aí um dia desse ele com os amigos, fumando e tal, ele saiu de casa e falou assim, fulano, passou um amigo dele, me dá um cigarro aí que o meu acabou. O amigo dele virou para ele e falou, rapaz, me respeite que eu sou homem. Eu não fumo há 15 dias. O papai engoliu aquilo e falou, mas então espera aí. Quer dizer que eu porque fumo não sou homem? Pois então vou parar de fumar. parou de fumar. E hoje não fuma mais, tem 80 anos, se alimenta bem, faz caminhada, viu Ivan? Magro e super saudável. Pai, sou portanto. 12 horas e 31 minutos, vem aqui comigo porque a gente tem o nosso agora premiado. Tá aqui. E o nosso agora premiado de hoje traz um super bolo de limão do seu Salustiano e da dona Verônica. Lá do bolo da vovó Tereza. Eu queria uma faca para partir esse bolo, Ivan. Não pode partir, não? Eu vou comprar um bolo amanhã de limão, só para mostrar para o pessoal que está em casa, que ainda não conhece como é esse bolo por dentro. Vou comprar e vou dividir com vocês. Vou logo avisando. E vou avisar logo com o motor, para quando for buscar o bolo, trazer. E você que está aí do outro lado, pode participar com o nosso agora premiado. sempre para o 3307-3951-3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Eu vou lá para o João Paulo. Atenção! Alô! Bolo da vovó Tereza. Uhul! Com quem eu estou falando? Talia. Como? Talia. Lia. Lia. Talia. 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 Ok, Talia. Um grande beijo para você. Faz o seguinte, Talia. Você vai fazer uma foto quando você partir esse bolo, tá? Para mostrar como é que o bolo é dentro. Está bom, Talia? Show! Talia está falando com a Talia. Está entre nós ainda? Talia. Fala lá com a nossa produção e manda um beijo para todo mundo aí da sua casa, viu? Bolo da vovó Tereza, bolo de limão. Adoro, mas mesmo assim ainda vou comprar um bolo amanhã. Porque eu estou doida para comer um pedaço desse bolo da vovó Tereza de limão amanhã. 12 horas e 33 minutos. Olha só, gente. No fim de semana aconteceu um super show nas nossas águas do Rio Negro, na nossa praia da Pontaneira, que foi o Amazônia Live. A Marquilze Pereira e o Anderson Luiz foram lá conferir de perto esse espetáculo de show. Teve Vete Sangalo, teve ópera, teve a fila harmônica. O Plaço do Domingo veio para cá para poder cantar junto com a fila harmônica. Ou seja, foi um espetáculo mesmo. E a gente vai ver agora, conferir de pertinho, como é que foi o Amazônia Live que aconteceu no último sábado. Roda para mim. Um palco flutuante, em formato de folha. A música, ópera. O coral do Amazonas e a orquestra Amazonas Filarmônica acompanharam primeiro Saulo Lucas, um jovem tenor, cego e ex-autista que encanta por onde passa. O show foi para convidados. A ideia era chamar a atenção do mundo para a Amazônia. Tudo por meio da música. Hoje a gente está com problemas ambientais seríssimos. A gente já sai com uma vantagem que os pequenos estão vindo já, discutindo a questão ambiental. Então, a mim me pareceu que a entrada do Rock in Rio nesse projeto é muito importante. A música serve como uma forma de um veículo para que essas ideias cheguem às pessoas e que a gente consiga sensibilizar mais e mais pessoas, mais e mais gente, para uma tão sonhada mudança de comportamento. Ivete Sangalo também cantou. Primeiro sozinha. Depois, com Plácido Domingo, tenor lírico e maestro espanhol, que chegou a tropeçar no caminho para o palco, mas não se machucou. Os dois cantaram a Aquarela do Brasil de Arribarroso. Brasil de Arribarroso. A gente precisa estar atento a esse chamado do mundo para conosco, o chamado do planeta para com a gente. É nossa casa, é nosso lugar e ele clama por cuidado. Então, acho que é uma tomada de atitude em caráter emergencial, percebido pelo projeto Rock in Rio, por nós todos. E está aqui nesse lugar, que lugar? Ah, que lugar? Vocês são sortudos, sim. O projeto Amazônia Live pretende mobilizar doações para investir no plantio de mudas de árvores na Amazônia. As mudas começam a ser plantadas no mês que vem pelas cabeceiras do rio Xingu, que fica no Mato Grosso, e a ideia é ultrapassar os 4 milhões. A campanha deve se estender até 2020. A Amazônia é um assunto mundial, é uma responsabilidade brasileira, mas é um assunto mundial. E como a música já fez várias vezes, através do Live Aid, grandes tragédias, terremotos e tudo, os músicos se juntam para arrecadar fundos, enfim, para conscientizar. O projeto tem apoio de instituições ambientais e, na primeira fase, vai envolver 15 municípios do Mato Grosso. Mas as mudas também vão ser plantadas em outros estados. O show de sábado durou uma hora e 20 minutos. Plácido Domingo deixou o palco com aquele sorriso. E Ivete saiu correndo. Obrigada. Para comandar uma festa na Ponta Negra, em um show que também fez parte do projeto. Ela brincou. Foi você que chamou? Foi, arrasou. Paulo Bahia. Ô, Paulo, você é daqui de Manaus ou você é da Bahia? De Roraima? Ai, que delícia. Um beijo para você. Vamos beijar em Goiânia para mim? E cantou para uma multidão. Galera de Hao mito. Tá tocando para mim? ivão é daqui de Manaus ou você é da Bahia? E a ferramenta não usou de simão, mas. É um beijo para mim? Eu Knockou por mim, basicamente eu achei que eu achei que eu tinha. Criar dancing, feelings online, Dia de fats e doublo. Comandado ao fim, eu tinha que expandir. Porque eu tinha que fazer parte do projeto. Que espetáculo! Essa mulher é o bicho! Essa mulher é demais! E a gente vai ficar de que lado? Do lado de quem constrói ou do lado de quem destrói? O que a gente vai fazer da nossa vida, hein, galera? Vamos pensar direitinho? A gente vai encerrando o programa da comunidade pensando no que a gente vai fazer com a nossa casa, a nossa terra. Vai continuar jogando lixo? Vai continuar jogando poluição no nosso querido Rio Negro? Vai continuar destruindo a natureza? Ou vai plantar uma árvore? Vai preservar o meio ambiente? Vai reciclar o lixo? Vai cuidar dos animais em o que é que você quer fazer? Eu quero ficar do lado que constrói. A gente encerra o programa da comunidade com essas imagens lindas, esse super show. Até amanhã, gente! Tchau! 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 Tchau!